Ae piranha, faz o favor, senta na pica com todo vapor O trinque te pega firme, na chanta nós penetrou Ae caralho, porra porra, tão abre as perna que lá vai rolar Ae caralho, porra porra, tão abre as perna que lá vai rolar Ae caralho, ae caralho, ae caralho, ae caralho